Está começando mais um Giro UFSC, o programa que te deixa bem informado com as últimas novidades da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá! O Instituto Memória e Direitos Humanos, uma parceria entre a UFSC e a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, promoveu na terça-feira, dia 15 de agosto, o evento Autoritarismo e Questões Raciais ontem e hoje. A discussão aconteceu no auditório da reitoria da UFSC e teve duas mesas de debate. Na primeira, foi exibido o documentário sobre a ex-vereadora Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, que teve o mandato cassado em fevereiro deste ano, após denunciar um suposto gesto nazista, realizado por manifestantes em um protesto contra o resultado das eleições. Na segunda mesa, Lúcia Heigert, integrante do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, e o professor Reinaldo Pereira e Silva, que também é procurador do Estado, discutiram a violência de Estado e a ditadura militar em Santa Catarina. A professora Clarissa Adrido, Departamento de Economia e Relações Internacionais, foi uma das organizadoras. Nós vivemos um momento de violência política na América Latina, no mundo e também em Santa Catarina. Essa violência política se reveste de diversas formas. Nós tivemos o assassinato, na semana passada, no Equador, de um candidato a presidente da República. Então, a gente tem um conjunto de violências sobre ideologias, sobre ideias. Então, pensar se torna perigoso, as ideias se tornam perigosas. E quando pensar é perigoso, a gente começa a passar da democracia para o autoritarismo. Então, buscando discutir os riscos do autoritarismo no Brasil e em Santa Catarina, a gente traz esse evento. A equipe babitonga do campus da UFSC de Joinville foi premiada em uma competição no Rio de Janeiro. Na disputa entre barcos movidos à energia solar, a equipe joinvilense recebeu o prêmio Fernando Amorim, de melhor projeto e inovação tecnológica. A 16ª edição do Desafio Solar Brasil ocorreu entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, na praia de Icaraí, em Niterói. O evento reuniu 13 equipes e cerca de 20 polos de inovação de todo o país, como universidades, institutos federais e escolas navais. Confira agora um giro pelos principais eventos na UFSC nessa semana. Na segunda-feira, dia 21 de agosto, acontece a aula online O Mal-Estar Docente, promovida pelo Programa de Formação Continuada da UFSC. Quem participa do evento é o professor Marcelo Ricardo Pereira, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que também ministrou a aula inaugural desse semestre na UFSC. As inscrições para participar vão até o dia 21, até às 11 da manhã, através do link que está disponível na descrição ou na legenda deste vídeo. Ainda na segunda-feira, às 6h20 da tarde, no Teatro Carmen Fossari, acontece mais uma sessão do Cine Clube 757. Serão exibidos três curta-metragens, com a participação dos realizadores de cada um deles. Além disso, o professor José Gatti, mestre e doutor em cinema, fará comentários sobre as obras. Para mais informações, confira o perfil do projeto no Instagram, arroba cineclube__757. O Departamento de Engenharia Mecânica apresenta a palestra da graduação à Fórmula 1, com o egresso do curso Márcio Caldeira Pierobon. Ele trabalha para uma companhia austríaca, que atua no desenvolvimento, fabricação e manutenção de motores de Fórmula 1. O evento acontece na sexta-feira, dia 25 de agosto, a partir das 10h da manhã, no Auditório da Reitoria da UFSC, em Florianópolis. E o Giro UFSC de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta aqui para a gente, é só acessar o nosso site tv.ufsc.br barra giro traço UFSC e preencher o formulário. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!